Música Eram quase 6 horas da tarde quando os deputados voltaram ao plenário Getulino Arteaga para a sessão extraordinária. Eles apreciaram o processo que faz adequações à estrutura organizacional do Poder Judiciário. Com 21 votantes, o projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. A casa, nossos deputados, atendendo o presidente Zé Vich, nossos líderes, presidente das comissões, deputado Álvaro, fizeram um esforço para apoio ao Judiciário Goiano. O Judiciário Goiano teve essa conquista, teremos novos desembargadores, melhoria da prestação de serviço ao cidadão da Justiça Goiana. Vários juízes e desembargadores acompanharam a votação. Entre eles, o vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal de Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes. Então, busca-se as reivindicações, primeiramente através do diálogo. E acho que nós conseguimos isso. É um bom proveito que tivemos na tarde hoje. Eu acho que a situação se consolida dessa forma. Depois, os deputados ainda voltaram à comissão mista para apreciação do projeto do Refis. Lívio Luciano explicou que, a partir de lei complementar, qualquer perdão fiscal precisa de aprovação do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários da fazenda do país. Como o prazo para as empresas darem entrada nos processos vai até o dia 10 de dezembro, o projeto foi aprovado. Eram 6h40 da noite quando os deputados abriram mais uma sessão extraordinária e aprovaram por unanimidade, em primeira votação, o texto do Refis Estadual. É muito importante, até porque é o compromisso desses deputados, não só com este governo, para que nós possamos fazer esse Refis, para que entrem alguns recursos daquelas empresas que estão orando de pleno com o Estado, como também para quem entre recursos no governo, para que possa quitar débitos e entregar o governo mais saneado para o próximo governador.